Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês três erros que você precisa parar de cometer na conquista. Então, pega o papel e a caneta e anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar sobre os erros que você precisa parar de cometer na hora da conquista. Na hora que você tá ali naquela fase da paquera, tá? Mas, gente, antes de continuar, eu já vou passar logo o recado pra você. Que está rolando cupom de desconto de 40%. Hoje é meu aniversário, como vocês sabem, né? Hoje eu tô aqui ficando mais velha, domingo, doente. Que vocês estão percebendo, não sei se você tá pra perceber, mas eu tô aqui meio fã e a nariz entupido. Mas, olha, eu tô muito feliz, mais alguns anos de vida. E por isso eu vim trazer pra vocês esse presente. 40% de desconto, tanto no coach personalizado e tanto na nossa mentoria do método dos homens fodas. Então é a hora de você aproveitar. Lembra que eu falei pra vocês que desconto dos homens fodas não ia ter mais? Pois é, mas agora eu tô liberando 40% de desconto. E também tem 20% de desconto nos ebooks. Lembrando que você ganha gratuitamente o grupo exclusivo do WhatsApp, que é pra clientes. Tá bom? Então vem fazer parte dessa família, vem ser um homem foda. E eu vou estar te esperando. Essa semana é a última semana de promoção, hein? Então aproveita. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também os links e os cupons de desconto. Se você não conseguir, me segue lá no Instagram ou me chama lá no direct que eu vou passar pra você. Combinado? Então vamos falar sobre o assunto de hoje. Primeiro erro que você precisa parar de cometer na conquista é você não saber o que você está procurando, tá? Por quê? Quando a gente não tem foco, sabe? Quando a gente não sabe o que a gente quer, aí a gente fica pegando qualquer coisa. A gente pega qualquer uma, se envolve com qualquer uma, tá satisfeito com qualquer um. E isso você está deixando de se valorizar. Porque se a gente não se valoriza, meus amores, quem vai valorizar a gente, não é verdade? Então esse negócio de você pegar qualquer coisa, de qualquer uma serve, é totalmente errado, tá? Não é porque você é homem que você tem que sair catando qualquer coisa, tá? Porque às vezes, né, que a gente pensa com a cabeça de baixo, aí a gente sai catando qualquer coisa. Mas aí que é quando a gente entra nos relacionamentos abusivos, é aí que quando a gente entra, encontra umas mulheres narcisistas, malucas, sabe? É aí que você arruma um problema. Essa é a verdade. É nessa hora que você arruma um problema. Então você precisa ter um foco, tá? Se o seu foco agora é conquista, se você quer conhecer pessoas, seja mais seletivo, preste atenção, né? O que você está fazendo, com quem você está conversando, faça as perguntas, vem o segundo erro, né? Porque como a gente está pegando qualquer coisa, a gente esquece de avaliar a pessoa com quem a gente está saindo, né? E aí você fica esperando que essa pessoa te aprove. Esse é o pior erro, né? Porque além de você pegar qualquer coisa, fica esperando que a pessoa te aprove. E aí você deixa de ser quem você é. Então esse é mais um erro aí. E aí vem, você esquece de fazer as perguntas certas, você esquece de conversar, não sabe o que vai falar. Você já sai que a pessoa ali é atropelando tudo, sabe? Não aborda a pessoa direito, não pergunta direito, não conhece a pessoa. E aí é problema. Sabe a música que eu gosto de falar? É puxando problema? Pois é. Porque vai errar uma coisinha aqui, tipo, de não saber o que está buscando. Aí chega lá na hora, acha que está tudo bem, né? E aí você está ali, às vezes, com a autoestima baixa, está esperando que a pessoa te aprove. Ao contrário, né? Ao invés de você aprovar ela, ela que vai ter que te aprovar. E aí você está cantando a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E aí se der certo o bom, se não der bom também. Está satisfeito com qualquer coisa. Gente, isso é errada. E depois fica frustrado. Ah, porque nenhum relacionamento meu dá certo. Porque nenhuma mulher presta. Porque isso, porque aquilo outro. Mas e aí, o que você fez lá no início? Lá na parte da conquista, né? Não avaliou a pessoa, não fez as perguntas certas, não conversou o que tinha para conversar direito, para conhecer essa pessoa. Então tudo isso é uma corrente ali, pegando na outra e causando o problema, não é verdade? E aí, gente, vem o terceiro erro que você também comete na hora da conquista. Que é, infelizmente, você deixar de ser quem você é. Você está virando camaleão. O que é que o camaleão faz? Ele se camufla, né? Ele se adapta, ele é adaptável, né? Ele se adapta a qualquer ambiente. Chega ali, ele está adaptado. Chega ali, ele está... E aí você está sendo isso. Por quê? Onde que você chega, com cada mulher que você fica, você se monta para tentar agradar aquela pessoa, para tentar conquistar aquela pessoa, né? E aí você não é você mesmo e aí, infelizmente, vai chegar uma hora que você vai ser infeliz. Como eu já falei para vocês, a gente jamais deve deixar de ser quem a gente é, deve perder a nossa própria essência só para agradar os outros. E isso vale de amigo, de mulher, de, sabe, de esposa, de chefe. A gente não deve perder a nossa essência. Porque senão já chegar uma hora que você não vai conseguir mais fazer aquilo, sabe? E você vai ficar frustrado, vai ficar triste, vai ficar depressivo, sabe? Infeliz. Essa é a palavra. Então, na hora da conquista, na hora de seduzir, na hora de paquerar, na hora de ficar, independente de que você tenha que melhorar algumas coisas, mas você precisa ser você mesmo, tá? Do seu jeitinho, melhorando uma coisa aqui e outra ali, você não precisa se montar ou ser adaptável na vida das pessoas, tá? Então, fica a dica aí de hoje, tá? Um vídeo rapidinho, bem curtinho para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido e, principalmente, eu espero que você não cometa mais esses erros, tá? Para de querer se contentar com qualquer coisa e deixar de ser você. Combinado? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui para mim. Estou esperando aqui os parabéns nos comentários. Desde já, já vou agradecendo vocês. E, gente, aproveite o cupom de desconto, tá? 40% de desconto, gente. É assim, a chance. Vai valer só essa semana. Então, eu vou sempre estar falando nos vídeos. E outra coisa, quer me deixar feliz também? Se inscreva nesse canal aqui do lado. Dá um joinha lá. Assiste os vídeos. Dá aquele apoio que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, é isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.